Olá, vamos dar continuidade aí às aulas de relevo brasileiro segundo Jurandir Reus para o concurso dos Correios 2024. Nessa terceira aula eu vou continuar falando sobre o relevo do Brasil, vamos resolver mais questões sobre relevo, tá? E também vamos falar mais aí sobre o geógrafo Jurandir Reus, porque as questões de geografia, né, que a IBFC pode colocar na prova dos Correios, deverão ser, segundo os estudos, desse geógrafo chamado Jurandir Reus. E se você não assistiu todas as aulas anteriores a essa, a playlist completa vai estar abaixo na descrição do vídeo. Ó, o Jurandir Luciano Sanches Reus é um geógrafo formado pela Universidade de São Paulo e é um professor também de geografia. Vamos começar resolvendo questões. Ó, primeira questão. Especialista em geomorfologia, estudo das formas de relevo e suas origens, Jurandir Reus lançou, na década de 1980, um mapa do relevo brasileiro, elaborado com base nas informações do projeto Radam. Seu trabalho sucedeu às versões do geógrafo Haroldo de Azevedo e Assis. Na classificação de Jurandir Reus, o relevo brasileiro é formado um pouco. Olha, na aula passada eu falei um pouco sobre o Jurandir Reus, né, que ele é um professor de geografia, o geógrafo, né, e que as bancas de concurso têm elaborado questões de geografia baseadas nos estudos dele. Então é muito importante a gente estar estudando voltado para os estudos Jurandir Reus. Então isso aqui é uma questão muito importante, ó. Na classificação de Jurandir Reus, o relevo brasileiro é formado por quais pontos, né, aqui da questão? Ó, letra A. Planalto e planície. Planalto, planície e depressão. Depressão, montanhas, rochosas e planalto. Planície e depressão. Planaltos, montanhas, rochosas e planície. Então segundo Jurandir Reus, o relevo brasileiro é formado por quais pontos? Resposta correta. Letra B, ó. Planalto, planície e depressão. Então isso aqui pode ser um assunto que pode cair aí na prova dos Correios, tá? Então segundo Jurandir Reus, né, o relevo brasileiro é formado por três tipos, né? Planalto, planície e depressão. Durante a aula eu vou explicar cada um desses itens aqui, tá, do relevo brasileiro. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície e das formas resultantes. Essa classificação distingue três tipos de compartimentos, planaltos, planícies e depressões. Associa os compartimentos de relevo às suas principais características. Ó, tem três características aqui, referentes a um dos tipos de relevo. Então vamos lá, o primeiro, ó. Segundo, são áreas onde o processo de erosão predomina sobre a de acumulação de sedimentos, apresentam superfícies irregulares formadas por serras, morros e chapadas. Segundo, são áreas onde a deposição de sedimentos é predominante sobre os processos de erosão e realiza-se essencialmente pela ação das águas, dos rios, dos lagos e do mar. Três, exibem predomínio de processos erosivos e se caracterizam por superfícies suavemente inclinadas e bastante aplanadas. A sequência está correta em... Resposta correta aqui, ó. É a letra C. Vamos marcar, ó. Ó, o primeiro aqui é o planalto. E assim, o planalto, que a gente vai ver também durante a aula, é um lugar alto, né? É uma superfície alta. Aí aqui fala de morros, que são lugares altos, chapadas e serras. O próximo aqui, que é o três, são as planícies. As planícies estão relacionadas a rios, lagos e mar. Por quê? Ela é formada pelos sedimentos que vêm do rio, das lagoas e dos mares. Então, sempre quando falar sedimentos de rios, lagos e mares, tá? Se referindo a quem? As planícies. E o dois aqui, que é o último, são as depressões. Eu também vou falar mais sobre depressões durante a aula, tá? Resposta correta aqui é a letra C. Se você ainda não curtiu a aula e não compartilhou, faça isso. Porque assim você vai até me ajudando aqui no crescimento do canal. Se você não fez ainda a sua inscrição aqui no canal, se inscreva. O botão de inscrição está abaixo do vídeo, curtir também. E quando você curtir, vai aparecer pra você o botão raipar. E você também pode me ajudar no crescimento do canal, clicando no raipar. É só curtir o vídeo, apertar em raipar. Você pode raipar três vídeos por semana. E os vídeos que eu postei até sete dias. Eu tenho um grupo de estudo do WhatsApp também, que você pode participar. E o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você não assistiu minhas aulas de informática para os Correios, o link vai estar abaixo na descrição. E também eu tenho um preparatório de informática voltado para a banca IBFC, também para os Correios. Para adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Vamos resolver outra questão, que eu já resolvi na aula passada também. Mas vamos resolver de novo. Que é importante a gente estar revendo o que já foi passado, para a gente aprender mais. Vamos lá. O relevo brasileiro é diversificado e se divide em várias formas, como planícies, planaltos, serras e depressões. Essa diversidade é resultado de processo geológico ocorrido ao longo de milhões de anos. Considere as seguintes inferências sobre o relevo brasileiro. Primeiro, a maior parte do território brasileiro é ocupado por planaltos. Dois, a formação dos planaltos brasileiros está diretamente relacionada à presença de falhas geológicas ativas. Três, as depressões brasileiras são áreas rebaixadas que se formaram devido à erosão prolongada. Quatro, as planícies no Brasil estão principalmente associadas aos grandes rios, como a Amazônia e o Pantanal. Quatro, o Brasil, estando no centro da placa tectônica sul-americana, apresenta pouca atividade sísmica e vulcânica. Está correto o que se afirma apenas em? Letra C. Somente o 1, 3, 4 e 5 está correto. O 2 aqui, não está incluído lá. Ele está errado. A gente vai entender por que está errado. Aí, olha só. Aqui, eu falo da planície. Lembra que eu falei anteriormente que planície está ligada a rios, mares, lagoas? As planícies no Brasil estão principalmente associadas aos grandes rios, como a Amazônia e o Pantanal. Então, sempre que eu falo rio, lagos, mares, vai estar se relacionando a quem? A planície, que é um tipo de relevo. As depressões brasileiras são áreas rebaixadas que se formaram devido à erosão prolongada. Então, quando eu falo essa palavra aqui, rebaixadas, está se referindo também a depressões, que a gente vai entender melhor também durante a aula. Mas eu sempre gosto de guardar alguma palavra-chave, porque assim fica mais fácil também de resolver questões. Tá bom? Então, guarda essas palavras-chave. Rebaixada, depressões, rios, mares, lagoas, a planície e lugares altos está se referindo mais aos planaltos. Análise das afirmações sobre o relevo brasileiro. A maior parte do território brasileiro é ocupado por planaltos. Verdadeiro. De fato, os planaltos constituem a maior parte do relevo brasileiro. Essa característica se deve à intensa atividade erosiva que moldou o relevo ao longo de milhões de anos, desgastando as áreas mais elevadas e originando as superfícies aplainadas típicas dos planaltos. 2. A formação dos planaltos brasileiros está diretamente relacionada à presença de falhas geológicas ativas. Falsa. A formação dos planaltos brasileiros está mais relacionada a processos erosivos e de desgaste do relevo do que à presença de falhas geológicas ativas. As falhas geológicas são mais comuns em regiões com alta atividade tectônica, o que não é o caso do Brasil, que se encontra no interior da placa tectônica sul-americano. As depressões brasileiras são áreas rebaixadas que se formaram devido à erosão prolongada, verdadeira. As depressões são áreas rebaixadas do relevo, formadas principalmente pela ação da erosão ao longo de milhões de anos. A erosão desgasta o terreno, aprofundando essas áreas e formando a superfície suavemente inclinada, típicas das depressões. As planícies no Brasil estão principalmente associadas aos grandes rios como a Amazônia e o Pantanal, verdadeira. As planícies brasileiras são, em sua maioria, de origem fluvial, ou seja, foram formadas pela deposição de sedimentos transportados pelos rios. A Amazônia e o Pantanal são exemplos clássicos de planícies fluviais, onde a deposição de sedimento, ao longo de milhões de anos, originou a extensão a extensas áreas planas. O Brasil, estando no centro da placa tectônica sul-americana, apresenta poucas atividades sísmicas e vulcânicas. Verdadeiro, o Brasil se encontra no interior da placa tectônica sul-americana, longe das bordas onde ocorreram os processos de subducção e colisão de placas, responsável pela maioria dos terremotos e vulcões. Por isso, o país apresenta baixa atividade sísmica e vulcânica. Em resumo, as afirmações 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras, enquanto a afirmação 2 é falsa. O relevo brasileiro é predominantemente composto por planaltos, formados por processos erosivos ao longo de milhões de anos. As depressões são áreas rebaixadas, também resultantes da erosão, e as planícies estão associadas principalmente à deposição de sedimentos por rios. A baixa atividade sísmica e vulcânica do Brasil se deve à sua posição no interior da placa tectônica sul-americana. Jurandir Rois, um dos mais importantes geógrafos brasileiros, propôs uma classificação do relevo brasileiro que se tornou referência. Sua divisão considera três formas de relevo principais, planaltos, planícies e depressões. Cada uma delas possui características distintas e desempenha um papel fundamental na configuração do território nacional. Planalto. Vamos entender a característica de cada um dos relevos, segundo Jurandir Rois. Planalto. Características. São áreas elevadas em relação às áreas ao redor, com superfícies geralmente planas ou suavemente onduladas. Apresenta altitudes superiores a 300 metros e sofre um intenso processo de erosão, o que resulta em formas de relevo, como morros, serras e chapadas. Formação. Originaram-se a partir do desgaste de antigas montanhas, através da ação de agentes externos, como o vento, a água e os seres vivos. Ocorrência no Brasil. Os planaltos ocupam a maior parte do território brasileiro, especialmente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Planícies. Características. São áreas planas e baixas, com altitude inferior a 100 metros. Formam-se a partir do acúmulo de sedimentos transportados por rios, mares ou ventos. Formação. A deposição de sedimentos ao longo do tempo cria camadas horizontais, dando origem a uma superfície plana. Ocorrência no Brasil. As planícies são encontradas principalmente nas regiões litorâneas e nas margens de grandes rios, como o Amazonas e o Pará e o Paraná. Depressões. Características. São áreas rebaixadas em relação às áreas ao redor, situadas entre os planaltos e as planícies. Apresentam altitudes entre 100 e 500 metros e possuem superfícies mais planas que os planaltos. Formação. As depressões surgem a partir da erosão de áreas mais elevadas, que ao longo do tempo se tornam rebaixadas. Ocorrência do Brasil. As depressões estão presentes em diversas regiões do Brasil, especialmente nas áreas de transição entre os planaltos e as planícies. Um resumo aqui sobre planalto, planície e depressão. Planalto. Altitude. Superior a 300 metros. Características. Superfície plana ou ondulada, erosão intensa. Formação. Desgaste de antigas montanhas. Ocorrência no Brasil. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Planície. Inferior a 100 metros. Superfície plana, acúmulo de sedimentos. Deposição de sedimentos. Litorâneas, margem de rios. Depressão. Entre 100 e 500 metros. Superfície plana, rebaixada. Erosão de áreas mais elevadas. Diversas regiões, área de transição. A importância da classificação de Jurandir Reus. A classificação de Jurandir Reus foi fundamental para o estudo do relevo brasileiro, pois permitiu uma compreensão mais aprofundada da diversidade geomorfológica do país. Essa classificação é utilizada em diversos estudos e trabalhos acadêmicos, além de servir como base para o planejamento territorial e a gestão ambiental. Aqui tem um mapa dos estudos de Jurandir Reus do relevo do Brasil, onde ele separou aqui, planaltos, depressões e planície. Você pode pausar o vídeo aí para ler as informações aqui, para entender melhor. Planaltos. Os planaltos são as formas de relevo mais elevadas e antigas do Brasil. Resultantes de processos erosivos que esculpiram a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Alguns dos principais planaltos brasileiros e seus estados de ocorrência são Planalto da Amazônia Oriental e Ocidental. Abrange a maior parte da região norte, com altitudes modestas e relevos geralmente suaves. Planalto Sul-Rio, Sul-Rio-Grandense. Localizado no Rio Grande do Sul, apresenta altitudes mais elevadas e um relevo mais acidentado, em comparação com os outros planaltos brasileiros. Planalto da Borborema. Situado na porção oriental do nordeste, caracteriza-se por ser um planalto cristalino com altitudes modestas. Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Ocupa parte dos estados do Maranhão e Piauí, com altitudes moderadas e relevos tabulares. Planaltos Residuais Norte-Amazônicos. Localizado na região norte, são caracterizados por suas formas residuais, como morros isolados e pequenas serras. Planaltos e Chapadas dos Parecides. Situados na região centro-oeste, apresentam altitudes elevadas e relevos tabulares. Planaltos e Serras de Goiás-Minas. Ocupam parte do estado de Goiás e Minas Gerais, com altitudes elevadas e relevos acidentados. Planícies. As planícies são áreas rebaixadas e relativamente planas, formadas pela deposição de sedimentos ao longo do tempo. No Brasil, as planícies ocupam uma área menor em relação aos planaltos e depressões. As principais planícies brasileiras estão associadas aos rios e ao litoral. Depressões. As depressões são áreas rebaixadas em relação às áreas adjacentes, resultando de processos erosivos e deposicionais. No Brasil, as depressões são extensas e ocupam uma grande parte do território. As principais depressões brasileiras são Depressão sertaneja. Localizado no nordeste, é uma depressão cristalina com altitudes modestas e um clima semiárido. Depressão do Tocantins. Situada na região norte, é uma depressão sedimentar com altitudes modestas e um relevo suave. Depressão do Araguaia. Localizada na região centro-oeste, é uma depressão sedimentar com altitudes modestas e um relevo suave. Observação. A distribuição dos planaltos, planícies e depressões no território brasileiro é complexa e pode variar de acordo com diferentes autores e critérios de classificação. A classificação de Jurandir Rois é uma das mais detalhadas e utilizadas, mas é importante considerar que o relevo brasileiro é resultado de um longo processo de formação e está em constante transformação. Então pessoal, nessa aula eu quis passar várias informações, relacionar a Jurandir Rois, que é importante você estudar, porque os estudos dele é o que mais tem sido cobrado em prova de concurso. Beleza? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as regiões do Brasil, no mapa, para que você possa estudar esse assunto também, que pode ser um assunto da prova também. Então fique ligado no meu canal, faça sua inscrição, ativa o sininho, curta o vídeo, porque assim você vai ficar aqui recebendo a informação, as notificações sobre aulas novas e vai estar me ajudando também no crescimento do canal. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do Banco Digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalou o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$55, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento, e eu vou te dar um desconto também na aquisição do meu material. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela e instalar o meu canal, e aqui vai ter comunidade. Clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de conhecimento gerais que eu estou postando agora na comunidade, para você estar resolvendo. Um grande abraço e até a próxima aula. Clique em comunidade, arrasta para baixo, que vai ter questões de conhecimento gerais que eu estou postando agora na comunidade, para você estar resolvendo.